O governo federal acionou a bandeira amarela da energia elétrica. Com isso, a conta de luz ficará mais cara nesse mês de julho. Conta de luz terá a bandeira tarifária amarela em julho, ou seja, vai ficar mais cara. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quer dizer que haverá uma taxa extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh. O país ficou na bandeira verde, portanto, sem taxa extra, de abril de 2022 até o mês passado. A ANEEL explicou que a mudança tem relação principalmente com dois fatores. Primeiro, a previsão de que a segunda metade do ano terá chuva abaixo da média, o que acende o alerta em relação aos reservatórios das usinas hidrelétricas. Segundo, a tendência de aumento do consumo de energia. Nesse cenário, é preciso acionar as usinas térmicas, como elas produzem uma energia mais cara. Quando isso acontece, são ativadas as bandeiras amarela, ou até vermelha, e a conta de luz sobe, para que o consumidor ajude a pagar a despesa extra. A ANEEL pede que os brasileiros usem a energia de forma consciente e evitem o desperdício. A ANEEL pede que os brasileiros usem o desperdício da média, A ANEEL pede que os brasileiros usem o desperdício da média,